Muita gente ainda prefere usar a máscara mesmo na praça, um lugar aberto e arejado. Acho que vou usar mais um pouco, faz um tempo. Uma proteção a mais, né? Que não acabou, né? Tá seguro ainda não? Não, ainda não, né? O Brás é mototaxista. Usou tanto a máscara que, segundo ele, até esquecia no rosto quando chegava em casa. Agora, pode mostrar o sorrisão por aí. Não esperar pra ver, né? Vem um carnaval e aumenta. Aí vem outra festa e aumenta. Aí vamos ver que vai ser tirado de máscara, né? Mas é o sonho de todos nós, não usar máscara. Voltar o que era antes? O que era antes. A decisão de retirar a obrigatoriedade da máscara agradou muita gente em Aparecida. Não só pelo fato de poder sair sem o acessório, mas principalmente porque também pode significar que o fim da pandemia está próximo. Quem sabe? A população tá muito dividida, né? Eu acredito que muitos vão querer aderir a ela. Não vai tirar ela mais da sua vida, não. A máscara veio pra ficar? Veio pra ficar. Pra quem é do grupo de risco, a recomendação é continuar usando o acessório de proteção no rosto. E quem estiver com sintomas de gripe também. Dentro das lojas, o uso fica a critério do regimento interno do lugar, que pode continuar exigindo que os clientes só entrem com a máscara. A gente vê que muitas pessoas ainda continuam usando. Quem usa é uma segurança a mais. E a gente entende que nesse momento dá pra fazer essa flexibilização porque os nossos indicadores melhoraram significativamente. Paralelamente, o avanço da população vacinada aumentou muito. Como eu esperei por esse momento? Você aí de casa já deve ter esquecido até a feição dos repórteres que estão na rua, não é mesmo? Após dois anos usando máscara pra me proteger e proteger também as pessoas que estão ao meu redor, eis que posso tirar aqui na Praça de Aparecida de Goiânia um lugar aberto. E não só porque é permitido, mas também porque me sinto segura pra fazer isso. A decisão foi tomada pelo Comitê de Saúde da cidade, que vai analisar os impactos disso daqui a 15 dias. E aí vão decidir se mantém ou também se podem estender a medida de retirada das máscaras a lugares fechados. O cenário melhorando, que é o que a gente torce pra que aconteça, e caso não tenha tido impactos negativos com relação a essa flexibilização, a gente acredita que poderá vir mais flexibilizações com relação ao uso da máscara, com relação a alguns limites que ainda estão tendo com relação a eventos. Então daqui a 15 dias a gente vai fazer essa avaliação novamente. O uso continua sendo obrigatório em repartições públicas, escolas, ônibus e terminais de ônibus. No terminal cruzeiro mesmo percebemos o cuidado das pessoas, a maioria ainda de máscara. Eu mesmo vou continuar usando. Eu não tô preparada ainda pra estar usando ela sem locais abertos. Até pode pensar, mas locais fechados com a máscara. Até aqui no terminal, que é bem aberto, assim, você prefere? Não, eu prefiro usar. Com a liberação total ou não, o que muita gente acha é que o uso da máscara virou um hábito que chegou com a pandemia e veio pra ficar. Afinal de contas, é mais uma forma de se proteger contra qualquer tipo de vírus. Eu tô sem máscara aqui agora porque eu tô sentada aqui na praça, né? Mas a máscara tá aqui dentro da minha bolsa. Quando eu for entrar lá na clínica, em alguma loja, eu coloco a máscara.